E aí pessoal, aqui é a Twist! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 peixes raros que vocês podem estar conseguindo no Life After. É lógico que alguns deles é mais difícil e outros são mais fáceis, mas todos são possíveis sim de você conseguir. Antes de tudo eu já queria agradecer ao Zekusha, que é um inscrito aqui do canal. Ele me ajudou nas informações do Koi e do Azinho, então eu queria muito, muito agradecer ele e já dar os créditos a ele por esse vídeo. E é lógico que ele fez todo o teste também, ele conseguiu, não só pela primeira vez, mas 4 vezes conseguiu o Koi. Eu já tinha pego, mas fui fazer o teste de novo no local onde ele pegou e deu certo. Eu vou estar mostrando pra vocês tudo nesse vídeo. Bom, primeiramente vamos falar aqui do Kingfish. Ele tem vários tipos, não é apenas um só, você pode estar conferindo no Index. Aqui você vai pegar qualquer vara, eu gosto mais de usar do Level 5. Pode usar qualquer isca também. E é só você jogar num ponto de pesca. Esse ponto de pesca é esse peixinho azul que fica no mapa, então sempre que você estiver atrás do Kingfish tem que ser nesse ponto de pesca. Pode ser que o Kingfish às vezes venha rápido, pode ser que demore, pode ser que você não consiga, vai depender da sua sorte. Mas ele vem sim. E também tem a questão da skill aqui no Gardner, vou mostrar pra vocês. Sempre deixa essa skill no máximo porque ela vai estar te dando mais chance de pegar o Kingfish. Como eu já vi o formato do peixe que tá ali específico, o que eu recomendo é que vocês sempre vão lá no Index, em Monsters, Animais. E aí você dá uma olhada aqui nessa região, aqui tem o peixe que eu vou pescar, né? Que é esse Ribfish, alguma coisa assim. Então quer dizer que existe o Kingfish dele. Porque às vezes tem pontos de pesca que não tem o Kingfish no Index, então não vale a pena você tentar, né? Acho que não... Acredito que não dê pra conseguir não. Bom, aqui sumiu o ponto de pesca, então eu vou ter que tentar em outro. Então é assim, gente. Às vezes some o ponto, às vezes não vem de primeira. Vamos procurar outro ponto aqui de pesca. Erros de gravação, gente. É assim mesmo. Agora eu quero ver eu sair desse lugar aqui. Meu Deus, vou morrer afogada. Bom, eu consegui sair ali da água e eu vou mostrar aqui pra vocês, continuar falando do Kingfish. Vou mostrar aqui agora esse itemzinho aqui pra vocês, que é esse Basic Fish Trap. Você pode tá produzindo ele no fórmula. E aí você vem aqui na parte onde tem o difusor, equipa ele e vai tá jogando ali. Vocês podem ver que ele também cria um ponto de pesca. Então se você não quiser optar pelos pontos de pesca que já tem no mapa, você pode fazer o seu próprio. Ele sempre vai aparecer aquela mensagem ali quando vier o Kingfish. E a bordinha ela fica mexendo, hein? Então toma muito cuidado pra não sair dela. E tem alguns peixes que também ela diminui, tá? Esse daqui ficou inteiro. Aí, eu consegui o Kingfish do Ribbonfish. Mas como eu mostrei aqui pra vocês, ele é específico. O Kingfish seria desse Ribbonfish. Agora, se eu quiser pegar em modo aleatório, eu vou usar de novo esse itemzinho aqui. Que você pode produzir no fórmula. Vou jogar. Vamos ver qual que veio aqui. Silver Carp. Eu jogo de novo. E vejam que tem essa opção do Mixed Fish. E aí, é lógico que vai vir um aleatório. Ele não vai ser um peixe específico. O que eu acho, na verdade, até melhor. Porque você vai pegar mais opções de peixes e mais opções de Kingfish. Pra você estar vendendo esses peixes, você precisa ir em alguma lojinha que tenha NPC. Pode ser tanto na Hope, quanto em algum camp. Caso você esteja em algum. Eu vou estar falando com esse NPC aqui mesmo. E aí, tem essa opção Sell. Sempre que tiver essa opção, você pode vender as coisas pro NPC. Então, aqui vocês podem ver que eu vou clicar em cima do peixe e ele já vai direto. E aqui temos o Kingfish, que eu tinha pegado ali no início. Cada Kingfish, ele vale 500 de dólar. E vocês olham aqui no index. Ele tá aquela isca ali no peixe, né? Então, quer dizer que eu já pesquei, mas ele não contou ainda, porque eu não vendi pro NPC. Então, sempre que você for contar o Kingfish no index, você precisa pescá-lo e vender pro NPC. E agora eu vou vender ele aqui. Então, veja aqui, ó. Dá pra ganhar muito dólar. E quanto mais peixe você pegar, mais dólar você vai ganhar. Aí, vamos voltar aqui pro index. E, ó. Agora ele está contado, porque eu pesquei e vendi pro NPC. Bom, agora o segundo peixe que eu vou estar falando pra vocês é o Asian Arowana. Eu não sei se é assim que pronuncia direito. Se estiver errado, me perdoem. Mas é esse peixinho rosa. Ele também é bem raro de conseguir. E ele é um peixe de aquário, mas também vai estar contando no index ali em Monster. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. No meu não está contado, porque eu peguei ele na conta da minha coab. Essa questão do index em relação a peixes de aquário, eu acredito muito que seja um peixe que você tem que pescar e vender na trade. Mas se ele não contar dessa forma, significa que você precisa pegar duas vezes. Esse peixe você pode tanto colocar ele dentro de um aquário, como também vendê-lo aqui na trade. Vocês podem ver que não tem nenhum aqui no servidor Obelisk. Porque, obviamente, ele é bem difícil de conseguir. Se vocês quiserem vídeo sobre o tubarão, vai ter que deixar muito like nesse vídeo. Porque ele é o mais difícil, assim, pior que o Koi pra conseguir. Ele não é impossível, mas o jeito que você precisa pescá-lo é muito, muito difícil. Mas se vocês deixarem, assim, uma quantidade bem grande de like aí no vídeo, quem sabe eu não traga pra vocês. Pra você estar pegando esse peixe, você vai precisar desse negocinho do mixhead. Vocês vão jogar até ele aparecer o mixhead fish. Vão estar usando essa vara roxa, que é do level 4. E essa isca de metal fish lure. Então, lembrando, usa esse negocinho do mixhead até chegar nele, né? Que fique um misto de peixes. E o metal fish lure, com a vara de level 4 roxa. Esse peixe também, ele não vai ser fácil de pegar. Vocês precisam ter paciência, precisa tirar um tempinho aí. Mas eu garanto que vocês podem, sim, conseguir ele. Pra você estar pescando esse peixe, você precisa ir até a Snow Highland. Chegando no mapa, vocês vão ir exatamente nessa localização. Aqui. Aqui. Lembrando que o local, ele é uma suposição. Não é assim, em certeza, que seja o único lugar que você possa pescar esse peixe. Isso não existe. Mas com o teste do meu amigo aí, inscrito do canal, foi assim que ele conseguiu. E eu também, logicamente, quando fui fazer o teste. Então, chegando aqui, nessa parte de gelo. Lembrando que você precisa usar esse negocinho aqui, pra pegar o Mixed Fish. Aí a gente joga. Joga. Aí. Chegou no Mixed. Você vai pegar a vara roxa, com a isca de metal fish. Oh, meu Deus. Wow. E agora, finalmente, chegou o momento mais esperado do vídeo. E acredito que por muitos. E vamos falar, finalmente, do Koi. Primeiramente, a gente vai ter uma conversa séria sobre ele. Pra vocês entenderem alguns pontos sobre esse peixe. Ele é dito como o peixe mais raro do jogo. Mas não é impossível de pegar. Você consegue sim. Tem outras pessoas que já conseguiram. Eu já consegui. Como vocês podem ver, eu tenho o título dele. E é lógico que nesse vídeo eu vou mostrar um método pra vocês pegarem ele. Que possivelmente vai dar certo também pra vocês. Assim como deu pra mim, deu pro Zerruja. Mas vocês precisam estar cientes de que, sim, é possível. Mas sim, também se trata de sorte, paciência e tempo. Há diversas pessoas que pegaram o Koi em outros mapas, com outras várias diferentes. Eu fui uma delas, que pela primeira vez que eu peguei, foi em outro local. Que não é esse, é onde eu vou mostrar pra vocês. Quando eu obtive ele pela primeira vez, foi no Camp Pau de do Camp. Então é algo bem, assim, aleatório. E foi muito na sorte mesmo. Eu simplesmente fui lá rapidinho, assim, pescar um pouco. E veio o corre, assim, do nada. Mas faz muito, muito tempo. Eu nem vou lembrar direito que vara que eu usei. E assim como eu já ouvi outras pessoas falando que já pegaram na Fall Forest, Mount Snow. Enfim, há várias possibilidades de você conseguir nesses outros locais também. Porque não se trata só de um método. E sim, a sorte de você conseguir ele. Porque ele é um peixe raro. É como se fosse, digamos, uma roleta. Você vai ficar girando, girando, girando. E nem sempre você vai ganhar o que você quer. Vai ser da sorte. Assim como o Koi também. É um peixe que você consegue na sorte. Mas também pode utilizar métodos pra ficar mais fácil. E, por exemplo, todos os dias que você for vir nesse local pegar o seu item especial. Ai, Twitch, mas o que é isso? Vocês podem olhar depois que terminarem esse vídeo. No link da descrição vai ter o vídeo lá explicando o que são itens especiais. Caso você queira dar uma olhada. E aí, por exemplo, vai que você vem pegar o seu item. E na sorte você acaba pegando o Koi de primeira. Como também, se você tiver um tempo livre. É bom você tentar pegar o Koi nesse local que eu vou te mostrar. Agora, sem mais enrolação. Vocês vão estar vindo nesse mesmo local. Lá onde vocês pegaram o Azinho. E vão estar testando o Koi também. A localização é na Snow Highland. No mesmo ponto aqui em que eu mostrei no vídeo. E, pra surpresa de vocês. Vocês vão usar a mesma vara. A mesma isca que o outro peixe. Ou seja, mesmo que você vai gastar nessas coisas da vara. Você vai poder pegar esses três peixes que eu mostrei pra vocês. Com esses três únicos itens. Então, mesmo que gaste, não vai ser tanto assim. Ok, então você vai usar o negocinho de Mixed. A vara roxa. E o Metal Fish. Que é o peixe... Que é o peixinho verde. Você pode tentar pegar o Koi pelo Mixed, né? Com esse itemzinho. Que foi como o Zekusha pegou pela primeira vez o Koi. Ele pegou através do Mixed. Nessa localização aqui onde eu estou. Porém, quando eu vim fazer o teste. Eu consegui sem o Mixed. Mas, logicamente, que pra mim veio muito mais fácil. Porque eu já tinha pegado o Koi uma outra vez. Então, ele meio que deixa de ser raro pra mim. E vem mais rápido. Depois que o Zekusha pegou pela primeira vez. Ele pegou mais três vezes o Koi. Então, vejam que é bem possível que vocês consigam também. Mas assim, só pra esclarecer. Você pode tanto tentar com o Mixed ou sem o Mixed. Que é aqui nessa parte da água normal. Ele... É possível que ele venha das duas formas. Mas lembrando que se você tentar no Mixed, possivelmente você vai conseguir o Kingfish, o Azinho e o Koi. Então, você vai pegar os três peixes num negócio só. Então, não custa tentar. Tenta um pouco com o Mixed. Não tá dando certo. Tenta sem. Porque possivelmente com algum desses dois, você vai conseguir pegar ele. Mas lembrando que isso aqui é só um dos métodos de pegar o Koi. Tem outros métodos. Outros jeitos de você conseguir pegar. Que outros Youtubers já fizeram. Outras pessoas já conseguiram pegar também. Com outros mapas. Eu acredito que vai muito dar a sorte das pessoas. Além do método. Então, é isso pessoal. O vídeo fica por aqui. Me conta aí nos comentários. Qual peixe você já conseguiu pegar desses três. Aonde você conseguiu. Com que vara você conseguiu. Se você ainda não conseguiu também, me conta aí. Porque se eu conseguir outros métodos de conseguir o Koi. Eu trago aqui no canal pra vocês. Mas é isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Caso você não for inscrito. Compartilha aí com seus amigos também. Pra estar ajudando eles a pegar o Koi. E tchau! Tchau!